E nós vamos continuar falando da situação em São Paulo, mas agora violência contra a mulher, aumentaram os casos aí no período de quarentena, as pessoas em casa, muita gente não podendo sair, isolamento social mesmo e infelizmente o que se constata é esse aumento dos casos de violência e a Secretaria de Justiça e Cidadania tem até um aplicativo para ajudar as mulheres que estejam em risco. Nós vamos conversar agora com o secretário Paulo Dimas a respeito disso. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem com você? O certo, secretário, tirando esse caos que nós estamos vivendo na pandemia, não é? Várias semanas aí já de quarentena, de isolamento social e os números não são favoráveis, não é, secretário? Não são favoráveis, né? Essa questão do distanciamento, isolamento favorece, muitas vezes, conflitos, né? E a violência doméstica, infelizmente, tem crescido e nós temos que trabalhar com isso e criar situações para evitar e dar o apoio, né? Para essas mulheres vítimas de violência. Agora, tem através de redes sociais, de WhatsApp, de aplicativo, condições de as mulheres pedirem ajuda? Isso. Nós temos aí os nossos Centros de Integração de Cidadania, que funcionam em 17 espaços diferentes no Estado de São Paulo, que procuram trabalhar para a comunidade local várias ações. E uma dessas ações, por exemplo, no SIC West, é uma ação interessante, né? Criamos lá um grupo de pessoas solidárias, voluntárias, né? Advogados, psicólogos, assistentes sociais, tem até uma enfermeira, um policial militar, que ficam lá no WhatsApp dando apoio permanente para mulheres vítimas de violência doméstica. Inclusive, o programa chama Elas por Elas, Mulheres Solidárias Resgatando Marias. E há um trabalho que tem também o apoio da Polícia Militar e da região Oeste. E a partir daí, vindo o pedido de ajuda, o pedido de socorro, imediatamente a polícia é acionada, comparece aonde se encontra a solicitante, lá faz, se for o caso, até o encaminhamento da solicitante para a delegacia e, se for o caso também, do agressor. E a partir daí, a mulher recebe um apoio, né? Tem a oportunidade de ser colocada em local seguro, até encaminhamento para alojamento na Casa da Mulher Brasileira. Então, é lavrado o boletim de ocorrência. Se for o caso, há um encaminhamento para que a mulher tenha uma medida protetiva do judiciário. Então, é um apoio importante que complementa outras ações que nós temos, como, por exemplo, as ações do Centro de Referência e Apoio à Vítima, que normalmente, né, já dá esse apoio para as pessoas vítimas de violência e, principalmente, para as mulheres agora vítimas de violência doméstica. Agora, secretária, as mulheres estão pedindo mais ajuda nessa fase aí de quarentena porque, desde as primeiras semanas, houve uma preocupação maior com o número, com o aumento do número de casos aí de violência, mas de pedido de ajuda, porque a gente sabe que é uma situação complicada, a família inteira confinada, sair de casa, quem sai de casa, qual que é o tipo de medida restritiva que pode ser aplicada? É, então, esse é o grande problema, porque uma das medidas protetivas é justamente o distanciamento do agressor, né, mas a Polícia Militar, a partir do momento em que nós identificamos o agressor numa situação de risco para a mulher, procura, de alguma maneira, já fazer a medida protetiva, se for o caso, retirar desse espaço, da residência, aquele agressor violento, né, e tratar de colocar a mulher em segurança. Se for o caso, até tirar a mulher daquele espaço, daquele ambiente e colocá-la num lugar seguro, seja na casa de um familiar, seja nos alojamentos que existem aí, como, por exemplo, na Casa da Mulher Brasileira, né, fazer com que a mulher tenha esse apoio, né, para fugir dessa situação de violência. É, então, mas houve registro de aumento do número de pedidos de ajuda? É, o que a gente tem, inclusive, com os dados da nossa Secretaria de Segurança, é que houve um aumento de quase 40% dos casos de violência doméstica. Nós tivemos, por exemplo, nessa experiência desse WhatsApp solidário, em duas semanas tivemos mais de 50 casos de atendimento, né, então as mulheres estão preocupadas com isso, nós fizemos, inclusive, pelo CRAVE, esse outro espaço que eu falei, né, que é o Centro de Referência e Apoio à Vítima, algumas lives, né, para orientar as mulheres, né, para mostrar que as mulheres não devem se submeter a essa situação, devem romper o silêncio, né, quando estão sofrendo essa violência que é descabida, né, e graças a Deus temos conseguido apoiar essas mulheres. E o número de pedidos de ajuda sempre aumenta, principalmente num momento como esse. Agora, secretário, eu gostaria que o senhor passasse para a gente os nomes, o site, como é que as mulheres podem pedir ajuda se precisarem? Olha, nós temos um link para esse caso do WhatsApp solidário do SIC-OES, está no nosso site da Secretaria da Justiça, é muito fácil acionar o site, lá tem os diversos espaços, com os diversos serviços, o serviço do CRAVE, esse serviço divulgado desse WhatsApp solidário lá do SIC-OES, né, Então, através do site da Secretaria é possível buscar todo tipo de ajuda e verificar quais são os mecanismos que estão à disposição. Nesse caso tem um link, né, tem os telefones também, que estão disponíveis nesse site da Secretaria. 24 horas por dia? 24 horas por dia, a intenção é essa, né, nós temos lá esses voluntários, né, que eu mencionei, né, que estão lá empenhados nessa ação. Agora, secretário, não há uma restrição a uma ação mais firme, por exemplo, se houver necessidade de prisão, porque nós tivemos a liberação de muitos presos para se evitar uma contaminação maior, não é, e aí alguém que pratica violência hoje seria ameaçado de prisão, isso pode ocorrer efetivamente? Pode, a prisão em flagrante não está vedada nesse momento, o que existem são algumas ações para impedir colocar nos presídios mais gente, por exemplo, cumprir certos mandatos que não foram cumpridos até aqui, né, mas no caso, por exemplo, de uma violência que há possibilidade de prisão em flagrante, ela vai ocorrer, né, nós temos todos os casos de crimes graves, né, prisão em flagrante, muitas vezes sem fiança, né, quando a lei prevê essa possibilidade, e nós continuamos recebendo. Eu, por exemplo, sou também presidente da Fundação Casa, nós identificamos, inclusive, um número maior até de adolescentes apreendidos recentemente pela prática dos diversos crimes que nós temos aí, roubos, crimes sexuais, né, crimes de homicídio, né, então, na verdade, a polícia continua atuando, né, a gente hoje até conversava com o secretário de Segurança Pública, a criminalidade não está em quarentena, né, e esse caso, por exemplo, da violência doméstica é uma atenção maior que nós temos que dar, e as delegacias da mulher, aquele aplicativo SOS Mulher, tudo está funcionando normalmente. Agora, secretário, como é que está a situação da Fundação Casa, aproveitando em relação ao coronavírus? Olha, graças a Deus, não tivemos nenhum menor, nenhum adolescente interno infectado até agora, né, criamos lá protocolos rígidos de segurança, inclusive criamos uma cartilha importante, um manual de higienização dos espaços, né, e fizemos lá um trabalho também de conscientização dos nossos servidores, todos os servidores têm os equipamentos de proteção individual, nós estamos fazendo um monitoramento diário das 142 unidades, e ainda bem que até agora não temos tido nenhum caso, não tivemos dois adolescentes que foram atendidos, não testaram positivo, né, e um dado importante, toda vez que chega um interno, né, que vem agora apreendido, ele passa por um isolamento, fica 14 dias no espaço próprio, né, para que identifique se ele tem alguns sintomas, se ele realmente está contaminado, e só depois, então, ele é colocado junto com os demais internos. Ok, nós conversamos aqui com Paulo Dimas, que é secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, secretário, muito obrigada pelas suas informações, uma boa tarde. Boa tarde, fica à disposição, viu, Denise, um bom trabalho para você.